Quero falar sobre o bagulho que saiu hoje, mano. Cristiano Ronaldo. Foi você que estava falando que ele ia para o City, se pá? É, ele estava bem encaminhado para ir para o City e o Manchester United foi lá e abriu as portas para ele, né? O Soscaher que jogou com ele e falou, não, você tem que vir para cá. Pô, mas será que ele ia combinar no City, mano? Ah, cara, eu... Agora eu preciso ver como é que vai ser esse Manchester com ele, né? Lá ele vai ser mais protagonista do que talvez... Claro que ele seria protagonista em qualquer um dos dois, né? Mas eu acho que, pô, o United, ele é o dono, ele está em casa, né? Ah, então combina com ele. Combina com ele. Mas é o quê? Vai ser a última temporada dele? Ele vai parar? Ah, não sei, mas eu acho que deve ser um dos últimos clubes dele. O Deco conta uma história, cara, que é absurda, muito boa e reflete muito no que é o Cristiano Ronaldo. Eles jogavam pingue-pongue na concentração, né? O Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa e ele tomava pau. Pau, ele perdeu umas duas convocações, ele falou, ah, é? Beleza. Comprou uma mesa de pingue-pongue e ficou treinando. Ele é tão competitivo que ele voltou na outra concentração e falou, ó, vamos jogar. Olha, mano. Olha o cara lá no pingue-pongue, vamos lá agora. E ganhou dos caras no pingue-pongue. Filha da puta, mano. Porque ele tem muito esse foco, cara. Determinado, né, mano? E aí é a determinação do cara, o Cristiano Ronaldo. Eu acho, hoje, se eu me perguntasse, o Messi e o Cristiano, qual você prefere? Se for talento, bola, o Messi é melhor que o Cristiano. Mas atleta, o Cristiano talvez seja mais até do que o Messi. O Cristiano entendeu que ele tinha um talento que seria potencializado com o profissionalismo dele, com a gana, o olhar dele. Sei lá, o quanto ele salta, o quanto ele é bom com as duas pernas, o quanto ele cabeceia bem, o aproveitamento de pênalti, o quanto ele é decisivo de ir quartas de final pra frente. É bizarro. Ou teve um TikTok que eu tava vendo de... É porque meu TikTok é... Cara, eu juro por Deus que eu queria, Mitty, que você falasse isso na TV comigo. Tipo, ó, hoje, aí você vem e interrompe um debate e fala, eu vi no TikTok. Mó, já diminui toda a informação, a notícia que ia trazer, já vai lá e... Não, 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 você fica gigante. Não, acabei de ver no TikTok aqui. Está aqui, ó, está aqui, ó. Vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe. De acordo com o TikTok? É, mas aí não valoriza a minha informação. É por isso, entendeu? Eu podia ter falado, vi no canal da TV, mas, sério, algumas paradas de tipo assim, teve vários lances falando assim, como a prova que o Cristiano Ronaldo não é ser humano. Mano, já teve vários compilados dele, tipo, pra dividir cabeceada com outros jogadores, ele pula assim, com um jogador que já pulou alto, a cintura dele na cabeça do cara. É absurdo, cara. E tipo, ele parado assim, pulou assim, do nada. Eu falei, meu Deus, o cara é monstro. Tem o gol de cabeça que ele faz, acho que no Real Madrid, que ele dá um salto. Acho que, mano, de verdade, acho que ele fica uns 4 segundos assim, ó. Planando. Cara, planando. Você fala, caralho, mano, dá raiva. É 4 segundos que ele está assim, ó. Parece que ele está com aquele... Tá ligado? O zagueiro só volta pra fazer assim, ó. É? Cara que tomou o gol dele. Aquele gol de bicicleta que ele faz no Buffon. A cintura dele está na altura da cabeça do cara. Da bicicleta que ele deu. Ah, malandro. É muito bagulho. E teve outra aqui, nesse mesmo TikTok. Não, meu marido, tem que respeitar aqui. É isso aí. Eu estou trazendo conteúdo aqui, hein, porra. Você acha que ele está vendo uma cavalo mesmo? Não, não. Não, não. Motivação em futebol. Aí o cara vai... A bola está vindo. Ele está pra dominar, assim, a bola. Mano, e o cara vem na... O outro jogador vem pra pegar a bola. Vem pra machucar ele. Mas só que o cara bate nele e cai, mano. Tá ligado? E ele continua só ali e vai. Eu falei, caralho, mano. Eu digo, caralho, mano. Eu digo, caralho. Eu digo, caralho da cabeça do cintura. Querido, cara? Eu digo, MIDI.